Fala, galera. Alexandre Lemos, do ConnectCast. Esse não é um canal oficial do ConnectCast, é um canal parceiro autorizado a fazer cortes. E se você, assim como o proprietário desse canal, quiser viver de YouTube, ganhar alguns milhares de dólares sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição desse vídeo. Bom, cara, me fala uma coisa, Alex. Você recordou a luta. Cara, a gente ouve todo mundo colocar regra nas movimentações. Só que a sua movimentação não é ortodoxa, é diferente. Por exemplo, a gente aprende desde moleque que para chutar tem que girar o quadril, chutar. Cara, você chuta de frente, nem de lado é. Fica difícil de ver o golpe vindo. Não sai telegrafado, sai aquela chicotada. E ele admitiu, porra, isso me machucou muito. Foi uma droga, aqueles chutes acabaram comigo. O primeiro podcast que ele fez após a luta, ele reclamou pra caramba do chute, que na opinião dele foi o que acabou com a movimentação dele. Sempre foi assim? Você sempre chutou dessa forma? Ou você estudou isso pra fazer nessa luta? Não, eu vim... Não, não. Faz um tempo que eu já faço isso. Pra não telegrafar mesmo? Ou é porque você acha que se encaixa melhor no seu biotipo? Não, cara, o que acontece? Talvez eu explicando aqui, né? Fica um pouco difícil de entender. Mas vamos lá. Você vai chutar se girando o pé, certo? Então, você imagina se girando o pé, seu calcanhar passa a ponta do seu pé. Então, o que acontece? Se você faz isso, você está fora do alcance, certo? Do adversário. Então, você tem que fazer esse giro pra alcançar o adversário. Então, é difícil você chegar na situação correta, porque você vai estar ali tomando porrada. Você já está na posição. Então, o que as pessoas fazem? Elas chegam na situação onde o cara não alcança, mas na hora que você vai chutar e você faz o giro do tronco, você tem um alcance maior. Entendeu? Então, eu acredito que seja isso. Então, se você não fizer isso e chegar sem girar o pé de apoio, você concorda comigo que você tem que estar numa posição mais perto do adversário, certo? E você mais perto, você vai tomar golpe de mão. Mas quando você tem uma defesa boa, você não toma esses golpes. E o cara não lê o golpe vindo. Ele não vai ver, entendeu? Então, é o seguinte, eu chego no alcance do adversário porque eu tenho uma defesa boa. Não dá pra mim te ensinar, falar pra você fazer esse chute sem girar o pé de apoio, porque você vai estar tomando porrada na cara. Entendeu? Então, primeiro você tem que aprender a se defender. Aí depois você chega nessa posição pra você chutar. Porque quando você chuta nessa situação, nesse alcance, quando, vamos imaginar, você chutou, fez o alcance, seu calcanhar passou a ponta do seu pé. Concorda? Então, a sua volta, quando você voltar, o cara tá vindo junto com você. E aí, quando você se arruma, coloca na posição... O golpe dele já tá chegando também. O golpe dele já tá chegando. Então, quando você tem o alcance e você chega e chuta sem girar o seu pé de apoio, quando você volta, quando ele pensa em voltar, você já tá boxeando ele ou fazendo qualquer outra coisa. Ou voltando com o próprio chute. Entendeu? Não tem como você chutar, girar o pé de apoio, voltar e chutar de novo. Se você chutar de novo, ele já tá em cima de você. Já tá em cima de você. Não dá nem tempo. Não dá. Pô, irado. Cara, seus golpes não são ortodoxos, mas funcionam muito pra você. Mas você falou uma parada aqui interessante. Não dá pra eu te ensinar a fazer isso. Funciona com você. Você faz bem. Não. Não é todo mundo que vai fazer bem. Não, dá pra fazer. Não, dá pra você ensinar, mas não é todo mundo que vai fazer bem assim. Senão, todo mundo faria. Não, não. Não, dá. Dá ou até melhor. Depende da pessoa. Dá pra fazer. Algumas pessoas não vão aprender. Não vão. Não tem como. Sei lá. Não vai aprender. Outras pessoas vão fazer igual e outras pessoas vão fazer melhor. Depende da pessoa. Entendi. É pouco visto. Né? A galera usa pouco. Sim, usa pouco, mas assim, primeiro tem que acreditar. Acreditar, né? Vamos supor, se você tem um professor e ele tá te ensinando, você tem que ter total confiança nessa pessoa. Depois que você tem confiança nele, aí você vai aprender. Quando você treina com o Lee, Lee Alves, né? Vocês estão fazendo aquela manopla toda baseada na movimentação do seu adversário, Alex? Algumas coisas. Algumas coisas a gente pega ali, mas assim, eu treino pra mim mesmo, né? A gente vê o treino e tal. Vamos supor, o treino que eu faço pro Adesanya, que eu lutei com o Shane Strickler, a gente fez basicamente a mesma coisa, só que a gente muda alguns detalhes, entendeu? Muda 10%. Entendi. Entendeu? Então eu vou treinar pra mim. Entendi. Porque, além daquilo, tem o sparring. Vocês não pegam nada do sparring e levam pra lá. Aquele ali é um treino específico que vocês... Não, tem... Não, então ali é um treino que a gente faz, né? E tem o treino da manopla, tem o treino de saca de pancada, mas é como se fosse... O sparring é como se fosse a prova. Entendeu? Então quando a gente tá jogando ali na manopla, que o Lee joga a mão, eu tenho que sair e voltar com o direto, é o cara engolpeando e eu vou sair e voltar com o direto. Você pegou uns highlights da luta, inclusive, e comparou com o treino seu e do Lee, né? Sim, não, ele fez esse... Eu pedi pra ele... Pô, demais. Coirado. Pedi pra ele. Pô, o Lee, ele faz os treinos comigo, faz a edição dos vídeos, você vê que ele é um cara desenrolado, ele faz tudo ali, entendeu? Eu não faço nada, eu só posso, eu só posso. E treina, né? E treina. Legal. Cara, seus próximos planos, irmão, quantas lutas você pensa em fazer? Tá há quantos anos, Alex? 35. Quanto tempo você acredita que você tem ainda de lenha pra queimar? Me fala do seu futuro, cara. O que você tem planejado? Cara, eu, sinceramente, o tempo mesmo de carreira, eu não sei, né? Pô, é muito difícil, são muitas lesões. De um tempo pra cá, eu venho melhorando das lesões, acho que o kickbox machuca muito. Kickboxer, né? O kickboxer machuca demais, então, eu tava assim um pouco já mais desanimado, eu achei que eu ficaria mais, sei lá, dois, três anos, entendeu? Nessa daí. E hoje eu, hoje eu tenho um pensamento diferente. Renovou? É, renovei, as coisas dando certo, os resultados aí estão excelentes, e isso vai animando a gente, e até o mesmo, o nosso corpo, a gente vai melhorando, tendo mais condições mesmo pra tratar o corpo, pra ter uma alimentação correta, ter uma vida, uma vida melhor, então isso te prolonga mais, né? Na minha carreira, então, hoje tem um pouquinho, hoje eu penso um pouco diferente, mas ainda não sei te falar quanto tempo eu vou ficar nessa. Entendi. Agora você acha que seus treinos te machucam bem menos do que machucavam quando você lutava só kickbox? Não, de treino sempre machuca, assim, ou no kickbox, ou no MMA, não tem jeito, mas nas lutas não se compara, não se compara. O MMA machuca muito menos, né? Muito menos. Caramba, cara. O MMA, pô, eu acho que onde você se machuca ali é quando o cara pega seu braço, pega seu pé ali, pô, não tem jeito, mas no kickbox, cara, é complicado. Eu não lembro uma luta de, tipo assim, eu acabar de lutar e daqui duas semanas tá treinando normal. Pô, às vezes você fica dois, três, quatro, cinco meses pra fazer outra luta e você vai com dores da sua última luta. No MMA, essas lutas que eu fiz, machuquei nos treinos, mas na luta mesmo, vou falar pra você, cara, foi tranquilo. Foi tranquilo. Muito, assim, mas muito tranquilo, muito. Obrigado por ter assistido a esse episódio. Caso você queira assistir, ele completo no YouTube, é o segundo link na descrição. Caso você queira ouvir em segundo plano, mais ou menos, como funciona o Spotify através do nosso aplicativo no Hotmart, por apenas R$ 3,99 você entra na comunidade Hotmart e tem acesso a todos os episódios pra que você possa ouvir em segundo plano enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto mexe em outros aplicativos no seu celular ininterruptamente. Beleza? R$ 3,99, comunidade ConnectCast no Hotmart ou o episódio completo no próprio YouTube. Estão todos aqui na descrição do vídeo. Forte abraço.